Música Fala ai galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, como todo mundo sabe, tudo tem uma primeira vez na vida E comigo não foi diferente Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra escola Eu tinha uma maleta do Mickey Aquelas maletas, eu quero não sei explicar Essas aqui ó Bem assim ó Mais ou menos desse jeito E eu lembro que eu tava achando que eu tava arrasando E que vai, cheguei, tá ligado né irmão? Minha maleta é a mais top Não sei porque eu tô fazendo isso Eu achava que era uma coisa super normal Mas quando eu entrei na sala E que minha mãe falou assim Tô indo embora meu filho, você vai ficar aí Beijinho e tchau Eu lembro até hoje Vocês podem não acreditar Mas eu lembro até hoje Como é que foi a primeira vez na escola E foi muito chato Eu não gostava dos alunos Eu não gostava da professora Eu não gostava de nada Eu não gostava da vida Mentira, eu gostava da vida Eu só não gostava de estar na escola E simplesmente eu chorei, 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 chorei Até ligarem pra minha mãe E fazer aula buscar E eu fui pra casa Fiquei feliz Continuei jogando meu Nintendo 64 Na época era o Nintendo 64 Essas pessoas tem que começar a passar Na hora que eu tô gravando Bom, eu lembro também Da primeira vez que eu usei um computador Cara Cara O computador na verdade Eu não sabia nem o que era Já ouvi falar e tal Foi um pouco antes Eu vim pra cidade grande Antes eu morava no interior E como é interior A tecnologia é mais difícil de chegar Tipo, demora um pouco mais E cara Primeira vez que eu vi um computador Eu falei Caraca É com isso aqui que eu vou trabalhar É com isso aqui que eu vou sustentar a minha família Eu vou comprar o Pão E eu fiquei fascinado por um computador Eu lembro que eu fiquei a tarde todinho Brincando no pente Cara Eu pintava a tela toda de preta Aí depois eu pegava a borracha Eu vinha apagando assim A tela Cara Era o pente Mano Vocês não tô ligado Eu tava mexendo no pente Tem as primeiras coisas que são boas Tem as primeiras coisas que são ruins Andar de ônibus Cara Eu lembro que a primeira vez que eu andei de ônibus Tipo Foi uma coisa Tipo Natural Normal Também eu tinha o que? Meus 8, 9 anos Sim 8, 9 anos É muita coisa pra você andar de ônibus Na sua primeira vez Mas é a vida E cada um é Eu tenho tal Lembro que a primeira vez que eu usei o ônibus Ou o coletivo O baú Do jeito que você falar Do jeito que você quer Lembro que a segunda primeira vez Por que a segunda primeira vez? Porque tipo A segunda primeira vez Foi a segunda que eu levei em conta Por que? Porque eu fui Eu e um amigo E tipo Eu tive que pagar Entendeu Da última vez Eu só entrei no ônibus E foda-se Mas eu Ai meu Deus do céu Ai da segunda primeira vez Eu fui com meu amigo E como foi? Ele entrou no ônibus Eu entrei no ônibus Eu entrei no ônibus Primeiro Eu vi uma catraca assim Eu vi as pessoas passando Ah vou passar aqui Cara Eu simplesmente passei A catraca Não girou Ai que que aconteceu? Eu olhei pro lado Eu vi uma mulher com uniforme Né Eu falei assim Ah deve trabalhar aqui Eu falei E ae tia Quem tem que fazer Pra passar aqui Vou liberar Ai meu filho Cê tem que pagar né Cê tá achando o que? Cê tem que pagar Pra passar Esse aqui é órgão público Cê tem que pagar Cê acha que público É alguma coisa de graça? Não Tem que pagar né meu filho E ae tia Toma aqui Precisa da ignorância não Bora Passa o dinheiro Foi mal aí tia Não Dinheiro Foi esse constrangimento todo Pra entrar dentro De um ônibus Velho Simplesmente Não precisava Daquela ignorância Aquela minha senhora Se você estiver assistindo Sabe o que eu vou estar lá Quando você estiver assistindo Seus filmes Eu vou estar lá Quando você estiver no banho Eu vou estar lá Ué Aquela tia me tratou Com a maior ignorância Do mundo velho Cara Eu era inocente Eu não sabia O que que era Andar de ônibus Fora isso Tinha uma coisa tipo Legal de andar de ônibus Pra você sair Pra ir em qualquer lugar Uma coisa prática Legal E que te ajuda No dia a dia Mas A vida sempre dá um jeito De tirar a diversão Das coisas que você vai fazer Foi aí Que eu entrei no ensino médico Eu precisei andar de ônibus Todos os dias E Não é uma coisa muito legal Andar de ônibus Todos os dias Porque você começa A perceber o lado ruim Da coisa Você primeiro conhece O lado bom Mas depois a vida Ó Esse aqui é o lado bom Aí a vida vem aqui ó Vem aqui Faz o que é uma merda E faz isso aqui Virar o lado ruim Da coisa Porque você começa A usar todos os dias Aí você começa A ter um olhar crítico Sobre a coisa Bom E foi aí Que eu descobri As piores coisas Da vida Pegar micro-ônibus A primeira vez Que eu peguei micro-ônibus Eu lembro Que veio uma rica De gente Já entrar no micro-ônibus Micro-ônibus Pra você que não sabe Aí eu tipo É um ônibus micro E ônibus lotado Não é uma coisa muito boa Porque você tá aqui Segurando o bagulho Aí vem um nego Cheirar seu sovaco Vem outro nego Roçando pirulito Tem um funkeiro Com a música alta No seu pé do ouvir Uma velha gorda Sovaco fedorante Que fica sem espaço Começa a dar aquela fobia Foi aí que eu desenvolvi Claustrofobia E pra completar O bendito Parou duas Duas Paradas pra frente Segunda pior coisa De ônibus Cara É você pegar ônibus Atrasado A primeira vez Que eu me atrasei Em pegar um ônibus Eu lembro que eu tava Correndo em direção A parada Porque eu já tava Muito atrasado O ônibus passando Assim Falei Caraca É o meu ônibus E mano Quando você perde o ônibus Cara Não tem Jesus Que faça um outro ônibus Aparecer na sua frente Quando você chega no horário Passa um arranque de ônibus E qualquer um vai te servir Mas você só quer aquele Mas quando o seu passa Não passa mais ônibus Ele fala assim Ó O moleque ali ó Pega meu ônibus todo dia Só que hoje já atrasou Só de sacanagem Bora deixar ele sem ônibus Hoje Cret Não vou passar lá na rua dele não Não vou passar lá na rua Da parada dele não Beleza Pode deixar E sempre tem aquele dia Que você pega o ônibus Que tá vazio Tem você O motorista E o cobrador do ônibus E entra uma velha Gorda Fedida Sai barata Debaixo da seca Pra sentar do seu lado Tem 60 cadeiras livres E ela quer sentar do seu lado E cara É uma situação desconfortável velho Porque a pessoa mede o que? Dois metros de circunferência Ela quer sentar numa casa De 60 centímetros de largura Do seu lado Você fica tipo Assim no vidro Tá ligado? E também tem aquela segunda parte Não vou dizer que é a melhor Mas é quando entra aquela mina Bonita pra cacete Sendo do teu lado Você fica tipo Mano Essa menina é muito gata Então eu tenho que falar com ela Não Mas ela deve ter namorado O que eu vou fazer? Cara Olha só que gatinha Me joga na parede Me chama de lagartis Cara Eu tenho que falar com ela Ela tá indo embora mano Ai eu vou esperar um pouquinho Pra ver se ele vai falar comigo Ai Mano eu vou falar com ela Eu tô decidindo Ai gente Será que ele não vai mesmo Falar comigo? Ai quer saber? Tô todo fora já daqui Pera aí Eu vou embora por favor Volta Bom mano Também tem aquele dia Alguma merda que aconteceu Que o dia não tá fluindo Você ainda tem que pegar ônibus Pra voltar pra casa Uma vez isso aconteceu comigo Eu já abri minha carteira E taquei lá na leitura Do cartão De passe livre Já foi PÁ Na verdade não foi porque eu quis É porque eu já soltei ela Assim Tipo Peguei ela de mau jeito E coloquei lá E fez um barulhão Você de novo Olha aqui menino Você tá achando que você é quem? Pra chegar aqui Querendo se empagar Você chega aqui É batendo nas coisas Tá achando que ônibus é seu É né não Tô aqui trabalhando Doze horas seguidas Trabalhando aqui Doze horas seguidas Pra ter que aturar essas coisas Bora menino Passa Anda logo Passa E bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se caso você gostou Já sabe fazer Deixa aqui embaixo O seu like Que isso ajuda bastante aqui Se inscreve aqui no canal Se é o primeiro vídeo que você assiste Não quer perder nada Do que acontece aqui Deixa um comentário aqui Dizendo o que você achou do vídeo Se teve uma parte que você Gostou ou não gostou Deixe sua crítica aqui embaixo Deixe também um tema Pro próximo vídeo Que isso ajuda Pacas mesmo Então muito obrigado mesmo Que vocês te verem até aqui Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida E aí